Praça Central de Campo Verde em Mato Grosso e adiante de um marco tão representativo da cidade que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Vocês pediu pra gente gravar um vídeo perguntando que país a gente quer para o futuro. Eu vou dizer, eu quero um país desse aqui, tá vendo o fundo aí? Isso aqui é um pasto, isso aqui é a oportunidade de você ter sua terra, seu gado, de ter as suas riquezas, ter o seu leite, a sua carne, entendeu? Sem depender de mais ninguém. Eu quero um país melhor, eu quero um país que a justiça funcione, onde tem paz, segurança e saúde. Mas agora, Rede Globo, eu é que te pergunto, por que você vem mandar a gente fazer vídeo na cidade? Onde está tudo bonitinho ainda, o principal lugar mais bonito. Mande nos subúrbios, mande onde está tudo derrotado, que eu quero ver, que é 99% de todas as cidades brasileiras. Você não manda, né? Mandei num lugar bonito. Agora eu te pergunto novamente, Rede Globo, que país vocês quer para o futuro? Que Brasil vocês quer para o futuro? Vocês pedem para a gente gravar um vídeo para mudar o país, a gente com o celularzinho na mão. Mas é vocês que tem a TV na mão, porra! Vocês tem uma televisão inteira, a gente só tem um celular. Vocês que tem o poder para mudar isso aqui. Tenho nojo de vocês. Vocês estão promovendo um incesto nesse tal reality show, bebê bosta aí que vocês têm, entendeu? Vocês estão promovendo isso aí, mostrando para as crianças que isso aí vale a pena. Mostrando para pais, filhos, que isso aí vale a pena aqui nesse país. Que país vocês querem para o futuro? Um país ensinando as pessoas a praticar o incesto? Ensinando a homossexualidade para as crianças? Para os jovens? Um país que incentiva a corrupção? Um país que defende partidos e políticos corruptos? Que joga para um lado, ou esquerda ou direita? Rapaz, toma vergonha na sua cara, meu! É vocês que tem a TV, nem a gente que tem um celular que vai mudar o Brasil, não! Na guerra, comunicação é uma arma, quem é combatente aí vai saber disso. E numa guerra não declarada, as armas são as mídias, rapaz! E vocês são a mídia maior desse país, então aproveite e vem para o lado certo, ainda dá tempo! Tá? Para com essas porcaria de incesto, rapaz! Toma vergonha na cara! Para com essas porcaria de homossexualidade, de promover a vagabundagem, de promover a corrupção! Eu não defendo o Bolsonaro, não defendo porcaria nenhuma! Não defendo a partida, nem político nenhum! Eu defendo uma intervenção militar nesse país, isso eu defendo! E se isso não acontecer, o povo vai fazer sozinho, entendeu? O povo vai fazer sozinho! E a pergunta fica aí, Rede Globo, no ar! Que país vocês querem para o futuro? Essas merda que vocês ensinam? Desafrica Masina Música Música Legenda Adriana Zanotto